É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Vamos aprender bem pros meninos Oiê, oiê É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho, não é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode confessar E tu pensando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aponta e vai xingar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria voltar pra cá Com certeza não se aponta e vai se arrebenta Com certeza não se aponta e vai se arrebenta É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho 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 Sempre me deram fama, é, e ser muito devagar E desse jeito vou triplando os espinhos, seguindo meu caminho, sem onde vou chegar É devagar, é devagar Oh, 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 é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Vai, é devagar, é devagar Oh, 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 é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Já vai Na dança do gato agora, bora É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Desce É devagar, é devagar, é devagar, é devagar Sobe devagarinho, vai É devagar, vai descendo, vai devagarinho Vai, só se luta e vai É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Epa!